Olá, tutores. Eu sou a professora Priscila e trabalharemos juntos nessa disciplina de introdução aos estudos literários. Eu gostaria de conversar com vocês, explicar como é que vai funcionar mais ou menos essa disciplina, que está dividida então em 13 unidades, começando o estudo da literatura, pensando a importância da literatura, passando pelos gêneros literários e, por fim, retomando alguns aspectos que são importantes na disciplina como um todo. Então, na primeira unidade, que a gente está intitulada Pensando o Estudo da Literatura, que é na primeira semana então, a gente tem uma sugestão de materiais didáticos. O que vai basear o nosso estudo, basicamente, é o e-book interativo, mas eu também consegui um outro livro didático de uma outra instituição também da UAB, para que a gente possa ter mais materiais para tirar dúvidas, para exercitar junto com os alunos. Nessa primeira atividade, então, a gente vai ter o acesso a uma fala do professor Antônio Cândido sobre o direito à literatura, que, de alguma forma, resume o principal texto dessa unidade, que se chama O Direito à Literatura, que está presente lá no livro Vários Escritos do Autor. Esse texto é bastante importante porque a gente está introduzindo a disciplina aos alunos, a gente não sabe se muitos deles são leitores ou não, então a gente precisa, de alguma forma, justificar o estudo da literatura, a importância desse estudo, a importância da nossa disciplina, que é a primeira disciplina de literatura no curso de letras. Então, o Antônio Cândido vai pensar aqui na questão de direitos humanos, e vai pensar na literatura como também um direito do ser humano, nessa questão do sonho, do direito da efabulação, que, nessa perspectiva, a literatura seria uma manifestação universal de todos os tempos, de todos os homens. Então, isso nos faz a gente perceber a importância da literatura, e vai, de alguma forma, justificar isso com os alunos. Eles vão perceber que o terreno onde a gente está se encontrando agora é bastante importante para a nossa vida, de uma forma geral, e também para o curso de letras. Então, nessa unidade, a gente terá um fórum, mas essa não é uma atividade avaliativa. Esse fórum serve para que a gente comece a pensar, então, sobre a importância da literatura, relacionando a leitura do texto do Antônio Cândido a uma canção da música popular brasileira, que é a música Comida dos Titãs. A segunda unidade, então, já vai ser um pouquinho mais teórica, vai problematizar o conceito da literatura. A gente tem, novamente, alguns materiais aqui, o e-book nos ancorando, juntamente com o livro didático, mas, principalmente, os capítulos 1, 2 e 3 do livro O que é a Literatura da Marisa Lajolo, que vai, então, nos colocar nessa discussão da importância e da dificuldade da gente dar um conceito para a literatura, da gente pensar, então, a literatura em relação a toda uma tradição cultural e a dificuldade da gente dizer o que é literatura ou não, dependendo da época que a gente tem. Também nessa unidade, eu disponibilizei um link para uma fala de uma professora, a professora Eluísa Buarque de Holanda, que vai falar, então, da concepção dela de literatura em relação à sua própria prática acadêmica. Ela que organizou uma obra sobre a poesia marginal nos anos 70, uma obra que, primeiramente, não foi bem vista e que hoje passa a ser estudada e passa a ser lida para vestibulares. Isso nos faz pensar, também, novamente, a complexidade desse conceito de literatura, porque uma obra que, em algum dado momento, ela pode ser considerada marginal, em outro momento ela pode vir para o cânone, ser estudada nas escolas, ser estudada nas universidades. Isso nos faz pensar, então, novamente, na complexidade do conceito. Nessa unidade, a gente tem, então, uma atividade, que é um questionário. Novamente, essa atividade não será avaliativa. Por que a gente vai ter várias atividades não avaliativas nesse curso? Porque eu estou pensando que a gente está preparando um aluno que é autodidata, ele vai ter que ter material suficiente para buscar o seu conhecimento. E a gente tem que ter, então, nós, como professores, como instrutores, teremos que mediar essa interação. É claro que vai partir dele olhar, ler ou não, fazer ou não as atividades que não são avaliativas. Mas o importante é que a gente disponibilize essa possibilidade para eles de testar o seu conhecimento em relação às leituras que estão fazendo. Porque são leituras teóricas, leituras mais difíceis, talvez, do que as que eles façam normalmente. Então, na terceira unidade, já, a gente vai pensar, então, já pensamos na importância da literatura, pensamos no conceito da literatura, passamos a pensar a função ou as funções da literatura. Para isso, a gente vai utilizar, novamente, o e-book interativo, a gente vai utilizar o nosso livro didático como material de apoio, e a gente vai utilizar o material do Alain de Botton, Pensando a Arte como Terapia, bem como o fragmento do livro do Antônio Companhão, O Demônio da Teoria, que vai falar também sobre a função da literatura. Também disponibilizei para a gente pensar aqui a Epístola aos Pisões do Horácio, que vai dar um dos conceitos que a gente tem mais antigos das funções da literatura, que seria a ideia de instruir e deleitar, que permanece ainda hoje. Para nos ajudar nessa parte mais interativa, eu disponibilizei uma fala, um vídeo, do filósofo Alain de Botton, pensando no seguinte tema, como a literatura pode mudar sua vida. A ideia é que a gente pense nas mais diversas possibilidades de funções que a literatura pode ter. Também nessa unidade a gente vai ter uma tarefa não avaliativa, que se trata de um fórum de discussão, que a gente vai tentar relacionar as leituras da unidade ao poema Não Discuto, do Paulo Leminski. E a gente vai tentar ver nesse pequeno poema de quatro versos, quais são as funções que ele pode suscitar no leitor, quais as funções que a gente consegue detectar aqui. Já na unidade quatro, a gente vai pensar num estudo mais formal da literatura e bastante datado, que é o estudo dos períodos literários. A gente tem a ascensão desse pensamento historicista lá no século XIX, principalmente. Para isso, nós vamos nos ancorar no e-book interativo, novamente, no livro didático. Eu vou disponibilizar alguns vídeos também para a gente pensar como a forma de representar a arte e a forma de representar a literatura, o homem, pela literatura, muda ao longo dos tempos. E a gente vai trabalhar com também um capítulo sobre literatura clássica, que vai complementar o material do Guilherme Merchior, que eu vou disponibilizar, então, sobre períodos literários. A ideia aqui, como a gente tem somente uma semana para estudar, é realmente dar um parâmetro do como é esse estudo que relaciona estilo à época, o estilo de época, essa periodologia literária. Então, a gente vai pensar, vai problematizar quais são as características ali do contexto da sociedade que possibilitam o nascimento desse estilo de época e como ele vai aparecer diferentemente nos mais diversos autores e tal. Porque a gente tem sempre aí concorrendo o estilo de época junto com o estilo individual de cada autor. Então, essa seria a nossa unidade 4. Na unidade 4, novamente, a gente vai ter uma atividade não avaliativa, que é um questionário, que o aluno vai responder. Eu disponibilizei ali junto uma espécie de gabarito, um roteiro, para caso, se eles enviarem, se eles fizerem, vocês têm como acompanhar essas atividades. A nossa unidade 5, então, vai tratar dos gêneros literários, que é uma temática, digamos assim, que vai dar a cara para o resto da disciplina. A partir dessa problematização, então, o que a gente vai fazer a partir do texto da Helena Parente Cunha, os gêneros literários, a gente vai pensar nas possibilidades de estudar os três gêneros principais, o lírico, o épico e o dramático. E a gente vai ver como, ao longo dos anos, a gente teve uma discussão acerca dessa teoria dos gêneros e uma mudança na maneira de caracterizar cada um deles. A caracterização que nós vamos pegar, a conceituação que nós vamos pegar é do Emil Steiger, que a gente tem uma possibilidade mais ampla de averiguar a posição das obras dentro, então, desses gêneros. Não é mais aquela categoria mais estanque, que necessita da presença de versos, ou necessita da presença de alguma característica formal propriamente para que um texto possa fazer parte de um ou de outro gênero. O Emil Steiger vai trabalhar, então, aqui com a questão de uma essência da lírica, da épica e da dramática, que fica mais fácil da gente encaixar as obras, inclusive as obras que são de mais difícil classificação mesmo, que vão ter características de lírica e de épica, por exemplo. Nessa unidade, a gente vai ter, então, uma atividade avaliativa que vai consistir em uma análise de poemas. Então, a gente tem duas atividades, uma não avaliativa, não, na verdade, a gente tem uma atividade avaliativa só, que tem a ver com a análise de um poema relacionando com alguns fragmentos das leituras propostas, a fim de que eles consigam elaborar uma espécie de ensaio breve, relacionando todas as tipos de estudo que nós vimos aqui, porque essa vai ser a primeira atividade avaliativa. Então, vai cobrir a questão da importância da literatura, do conceito da literatura, das funções da literatura, da questão do estudo da literatura a partir dos períodos literários e da questão da divisão, do estudo da literatura a partir de classificação em gêneros. Então, essa é a nossa primeira atividade. É uma atividade, então, de envio de arquivo único e eu apresento aqui um roteiro dos passos que devem ser seguidos para essa análise. Também coloquei alguns critérios de avaliação que são importantes, mas o principal aqui é a gente sempre atentar para a ausência de plágio, o plágio é uma coisa que a gente deve cuidar aqui, não deve aparecer plágio nesse tipo de textos, inclusive porque a gente já tem uma disciplina à distância e então a gente precisa, como eles têm vários materiais à disposição e eles têm essa possibilidade de consultar o tutor toda hora, é necessário que a gente enfatize esse aspecto, que eles têm que aprender a parafrasear, têm que aprender a fazer sua análise e fazer corretamente as citações com aspas e tal. Então, essa seria a nossa primeira atividade avaliativa de um total de quatro. A unidade cinco, então, inicia o gênero lírico. Eu disponibilizei uma seleta de poemas. Na primeira parte, a gente vai até o Renascimento e Barroco. E aí, na segunda parte, a gente começa o Romantismo e vai até alguns poemas da Contemporaneidade. Esses poemas vão estar disponíveis para que eles possam ler e conhecer os mais diversos autores consagrados aqui. Mas um deles vai ser escolhido, então, para uma análise, uma análise avaliativa, que então será a nossa atividade lá da unidade sete. E a gente vai ter uma análise guiada, com o roteiro também, do poema Correspondências, do Charles Baudelaire, lá, simbolista. Para isso, eles vão ter, então, um material de apoio do livro Literatura e Linguagem, da Nelly Novaes Coelho, que vai dizer quais são os passos de uma análise literária, o que a gente deve olhar formalmente, o que a gente deve olhar na questão do sentido, como é que a gente deve olhar para a questão das figuras de linguagem, na questão da pontuação e tal. E também, nos capítulos 1 e 3 do livro da Celeste Almeida Cara, que se chama Poesia Lírica, que também vai nos dar uma explicação de como funciona a lírica no começo, como é essa relação da lírica com a música, e como, a partir do momento que a gente vai ter uma valorização maior da escrita, a gente vai ter o afastamento da lírica, da poesia lírica, da música. E aí é interessante a gente pensar, foi uma das coisas que eu coloquei no e-book, inclusive, que hoje é uma tentativa de a gente ter um conceito mais amplo de novo de lírica, tanto que o Prêmio Nobel de 2016 de literatura foi dado ao músico, ao Bob Dylan. Isso faz a gente pensar nesses inícios da lírica, do fazer poético e de como a gente lida com isso. Depois, já na unidade 9, na unidade 8, a gente vai ter o início do trabalho com o gênero dramático. Então, primeiro a gente vai ter o trabalho com a tragédia, e a nossa tragédia de referência aqui é o Édipo Rei do Sófocles. E na unidade 9 a gente tem a parte de comédia, que a nossa comédia que de referência é a Lisístrata do Aristófanes. O que é importante a gente pensar aqui é no papel que tem o gênero dramático para a sociedade em que ele faz parte, pensando na literatura grega, da Antiguidade Clássica. Por quê? Porque havia essa relação de prazer mesmo, havia esses grandes festivais em que as tragédias eram apresentadas, e o público ia presenciar isso. E é nisso que o Aristóteles vai se basear ou pensar no conceito de catarse, essa reação que o leitor ou que o espectador teria em relação a uma obra literária, a apresentação de uma obra literária. E no caso da tragédia seria bem essa coisa de expurgar mesmo terror e piedade, porque a gente tem uma situação bastante difícil por parte do protagonista. No caso do Édipo Rei, a gente tem ali esse rei, que tem uma relação bastante complexa com o seu destino, porque ele tenta fugir daquilo que foi previsto pelo oráculo, e ele acaba realizando tudo aquilo que ele não queria que acontecesse. Então a grande temática que a gente pode dizer aqui do Édipo Rei é a questão do destino. Na Lisistrata é interessante porque a gente tem ali a greve do sexo. A gente tem ali as mulheres encabeçadas pela Lisistrata, que é a grande líder, tomando frente a uma greve a fim de que se possa acabar com uma guerra entre irmãos, digamos assim, que são pessoas de dentro da Grécia, grupos diferentes que estavam lutando. E a grande ideia, a grande crítica do Aristófanes aqui, nesse momento, é a ideia de que os homens não estão dando conta de lidar com política. Então tem que chamar a mulherada para fazer isso. É claro que isso não é de uma perspectiva feminista como a gente encararia hoje, né? Bem pelo contrário, é uma questão de uma coisa risível mesmo. É como se a gente tivesse, o adulto não estivesse dando conta de realizar uma tarefa e tem que chamar a criança para resolver. É mais ou menos assim que se coloca a questão dessas mulheres a tomar frente numa questão que é política também, né? Uma das coisas que a gente precisa analisar, então, em relação à comédia e à tragédia é que o nascimento de ambas as expressões aqui tem a ver com uma questão religiosa, que são as festas abaco. Também a gente precisa pensar que a função que isso tem, as tragédias, então tem essa função de, de alguma forma, mostrar o poder divino para quem está assistindo, né? Mostrar que contra o destino ninguém manda, então a gente deve, de alguma forma, obedecer a isso, se acomodar aquilo que nos é dado. E em relação à comédia, o que a gente precisa principalmente pensar aqui é a questão do riso, a gente vai rir daquele que é pior do que nós, o Aristóteles, inclusive, vai falar sobre isso, a gente não vai rir de uma pessoa com a qual a gente se identifica, uma personagem, a gente precisa achar que ela é menos do que a gente para poder rir, e aqui nós estamos lidando com mulheres, mulheres eram seres inferiores nessa época, eram vistas como seres inferiores, né? E a questão também da crítica social, não a crítica social ao papel da mulher, que deveria ter uma maior participação social, mas exatamente o fato de esses adultos, homens, não estarem dando conta de resolver problemas políticos da Grécia. Então essas são as duas coisas que eu gostaria de destacar. Na unidade 9, então, nós vamos ter uma outra atividade avaliativa, nossa terceira atividade avaliativa, que se trata de um envio de arquivo único, em que o aluno vai poder escolher uma das questões, ou sobre a tragédia Édipo Rei, ou sobre a comédia Lisístrata, a fim de tecer algumas reflexões com base nos fragmentos destacados aqui e na proposta mencionada, certo? Depois nós partimos para as últimas unidades, em que a gente vai trabalhar com o gênero épico. A gente começa o trabalho com o gênero épico com a epopeia, a epopeia aqui que a gente dê trabalho vai ser a Odisseia, que eu vou disponibilizar alguns cantos no ambiente, embora o aluno possa ter acesso ao PDF para o texto inteiro depois. E a Odisseia é, então, uma das mais importantes epopeias da literatura universal e que vai dar tema, que vai dar comentário, vai ser parodiada por inúmeras outras obras dentro dessa tradição cultural ocidental. Então, eu disponibilizo aqui para a gente trabalhar duas falas do professor André Malta sobre a Elíada e sobre a Odisseia, a fim de que o aluno também possa se interar também com a Elíada, do que que trata. E a gente vai acompanhar a discussão de todos os gêneros, inclusive aqui da epopeia, no livro Gêneros Literários, da Angélica Soares. O livro de trabalho aqui, o texto de trabalho aqui é do texto do Mikhail Bakhtin, que ele vai comparar a questão da constituição da epopeia junto com a do romance. E já, de alguma forma, já vai nos adiantar o conteúdo da unidade 11, que é, então, sobre o romance. E o nosso romance de trabalho é o Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Aqui, novamente, a gente vai ter atividades não avaliativas, questionários, atividades de marcar, que podem ser facilmente corrigidas. E, ao final da unidade 11, a gente vai ter, então, a atividade avaliativa, que consiste, então, numa análise de narrativa. Então, o aluno vai poder escolher um dos textos do gênero épico, ou a epopeia, ou o romance, ou a novela do Kafka, a metamorfose, que está na unidade 12. Vai poder escolher um desses. E, seguindo um roteiro aqui, ele vai realizar uma breve análise, que vai constar, mais ou menos, de umas duas ou cinco laudas, certo? E essa é a nossa disciplina. Então, assim, a gente fecha as quatro atividades avaliativas, e ficamos prontos para a prova. É importante lembrar que essas outras atividades que não são avaliativas, elas estão aqui também como uma possibilidade de referência para pensar a prova. Então, o aluno que realizar todas essas atividades, ele vai ter uma facilidade maior para realizar a prova da disciplina. Eu acho que era isso as nossas explicações. Eu fico disponível para qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, e eu espero que a gente tenha um bom semestre de trabalho.